Abre a janela 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 Puxa a cortina da mesma lentamente E você vai ver o samba em pessoa falando com a gente Puxa a cortina da mesma lentamente E você vai ver o samba em pessoa falando com a gente Abre a janela A beleza que tem, que tem, que tem, que tem, que tem A janela da favela Puxa a cortina da mesma lentamente E você vai ver o samba em pessoa falando com a gente